Muito bom dia amigos da Belos Montes, estamos aqui mais uma vez conferindo a situação da rua 3 de abril Notável a rachadura no asfalto, a prefeitura tirou ontem parte da calçada que acabou desmoronando com máquinas E em parceria com os bombeiros foi colocada essa lona para evitar que em caso de chuva o solo volte a ser encharcado Aparentemente a situação de ontem para cá não mudou, após o trabalho das máquinas da prefeitura e colocação de lona Aparentemente aí não houve novas quedas de terra, pelo menos é o que está aparecendo por aqui Essa então é a situação da rua 3 de abril aqui em Seara nesta manhã de sexta-feira Como vocês podem ver o trânsito na via está bloqueado desde ontem à tarde E em virtude desse grande estrago aí não tem previsão de liberação desse trânsito em virtude dos riscos Inclusive que motoristas podem estar enfrentando ao passar por aqui A gente vai chegar um pouquinho mais perto, claro que com bastante segurança, né Só para vocês terem uma ideia de quanto é essa descida aqui, o quanto que acabou desmoronando da rodovia É uma situação bastante complicada, entre os estragos todos que foram registrados com a chuva ontem em Seara Na cidade principalmente, uma das situações mais críticas é essa aqui, na rodovia 3 de abril Neste local, no dia 20 de setembro, um caminhão de frango, né, acabou caindo E em função deste acidente, parte do muro de contenção que tem aqui logo abaixo Acabou ficando comprometido São rachaduras Na calçada No próprio pavimento Vou chegar mais pertinho aqui Só para pegar uma imagem Para o pessoal ter uma ideia de como é que está a situação aqui na 3 de abril Rádio Belos Montes, jornalismo de primeira Repórter Mariana Dal Piaz, da 3 de abril de Seara Rádio Belos Montes